Olá, meus amados e queridos irmãos e amigos que porventura estejam nos assistindo nesse momento ou que nos assistirão em outro momento oportuno, um domingo abençoadíssimo para cada um de vocês. Que a paz do Senhor possa inundar o seu coração. Vamos dar sequência ao nosso estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós estamos estudando no livro de Hebreus e hoje a lição é sobre o sacrifício perfeito que está baseado em Hebreus capítulo 9, verso 1, até o capítulo 10, verso 18. Então nós vemos aqui que a obra de Cristo é superior. Então vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de podermos aqui falar com o Senhor livremente, Senhor, e te agradecer por tão grandes bênçãos em nossas vidas. Ó Deus amado, obrigado, Deus, porque me concede a oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor, junto com os nossos irmãos, ó Pai, e que possamos aprender cada vez mais acerca da Tua vontade em nossas vidas. Pai, nos capacita, nos orienta, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso espírito, ó Pai, e que tudo que for falado aqui, ministrado aqui, seja profíguo, aproveitado no coração de quem estiver nos assistindo. Pai, abençoa cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, a obra de Cristo é superior. Então, nós vamos entender, o objetivo dessa lição é entender como o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício do Antigo Testamento, pois ele é o sumo sacerdote em um sistema sacrificial melhor que traz redenção eterna. O sistema sacrificial do Antigo Testamento foi constituído por Deus para purificação e perdão temporários, mas não era perfeito nem eterno. Em Hebreus de 9, de 1 a 12, o autor explica que o sacrifício de Cristo supera completamente esse sistema antigo, oferecendo um sacrifício final e perfeito, que nos concede uma redenção eterna. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, inaugurou uma nova aliança. Então, nós vemos que o sacrifício, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, nós podemos ver isso em Hebreus 9, de 1 a 5, vamos descrever um pouco. O tabernáculo era terreno, o tabernáculo era o centro de inspiração do povo de Israel. Foi dividido em duas partes principais. Primeiro, o lugar santo, onde os sacerdotes entravam regularmente para cumprir seus deveres, para fazer os sacrifícios, etc. Está em Hebreus 9, verso 6. E tinha um lugar santíssimo, que era o santo dos santos. Um lugar onde o sumo sacerdote poderia entrar apenas uma vez por ano, no dia da expiação, levando o sangue de animais para a expiação dos pecados do povo. Hebreus 9, verso 7. Então, qual o simbolismo do antigo sistema? O sistema sacrificial e os objetos do tabernáculo, como a Arca da Aliança e o Altar de Incenso, eram sombras e símbolos que apontavam para algo maior e mais perfeito. Porém, esse sistema não era capaz de purificar completamente os pecados do povo. Hebreus 9, 8 e 9. As limitações desse sistema antigo, Podemos ver isso em Hebreus 9, de 6 a 10. Primeiro, os sacrifícios repetitivos, eram repetitivos e imperfeitos. Os sacrifícios foram oferecidos continuamente, mas não eram capazes de purificar a consciência dos adorados, e nem dos adoradores. Eles apenas cobriam os pecados temporariamente, sem proporcionar uma verdadeira mudança interior. Hebreus 9, 9. A temporidade é ineficiência, ineficácia. Esse sistema sacrificial estava firmado, estava limitado a prescrições terrenas e rituais externos, que não podiam trazer uma reconciliação total com Deus. Hebreus 9, 10. Era apenas uma preparação para algo maior, melhor e mais completo. Agora, em Cristo, nós vemos o sumo sacerdote do sistema sacrificial melhor. Hebreus 9, 11 e 12. Cristo era o sumo sacerdote superior. Jesus não entrou em um tabernáculo feito por homens, por mãos humanas, um tabernáculo terreno, mas no verdadeiro tabernáculo, no próprio céu. Podemos ler isso em Hebreus 9, 11. Ele veio como o sumo sacerdote dos bens futuros, inaugurando um sistema superior e eterno. Ele entrou no santuário celestial com seu próprio sangue, não com o sangue de animais. E ele nos faz uma redenção eterna. O sacrifício de Cristo não é temporário como o sacrifício do Antigo Testamento. Com seu sangue, ele nos garantiu uma redenção eterna, uma vez por todas. Hebreus 9, 12. Enquanto o sistema antigo exigia repetições de sacrifícios, o sacrifício de Cristo foi o único, perfeito e definitivo, purificando não apenas o exterior, mas a consciência do crente. Nós vemos que a superioridade de Cristo no sistema sacrificial, um sistema, um sacrifício completo e eficaz. O sacrifício de Cristo não precisa ser recebido, é repetido. Ele ofereceu a si mesmo uma única vez, obtendo para nós salvação eterna. Enquanto os rituais do Antigo Testamento tratavam apenas das questões externas, o sacrifício de Cristo purifica nossas consciências e nos transforma internamente, permitindo um relacionamento verdadeiro com Deus. Hebreus 9, 14. E nós temos aqui uma aplicação para a nossa vida, a vida cristã. Em primeiro lugar, confiança no sacrifício completo de Cristo. Podemos descansar no fato de que Cristo realizou uma obra completa e suficiente para a nossa salvação. Não há necessidade de nenhum sacrifício adicional para garantir o perdão dos nossos pecados. Cristo nos libertou da escravidão do pecado e nos purificou. Nossa resposta deve ser viver uma vida de gratidão e santidade, sabendo que fomos comprados por um preço muito alto. O sacrifício de Cristo é superior em todos os aspectos ao sistema sacrificial antigo, do Antigo Testamento. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que entrou nos santuários celestiais e ofereceu seu próprio sangue para garantir a nossa redenção eterna. Agora, podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Cristo nos purificou completamente. Agora, nós vamos dizer o ministrante e a natureza do sacrifício perfeito. Compreender que isso aí nos leva a compreender que Cristo, o ministrante perfeito, ofereceu o sacrifício definitivo e eterno, superior aos rituais da antiga aliança, garantindo redenção completa e acesso direto a Deus. A passagem de Hebreus 9, de 13 a 28, aprofunda a comparação entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício do sistema da antiga aliança. Nela, o autor destaca que Cristo não é apenas o sumo sacerdote que ministra a favor do povo, mas também o próprio sacrifício oferecido por seus pecados. Esse sacrifício é perfeito, definitivo e suficiente para trazer redenção eterna, algo que os antigos sacrifícios nunca poderiam realizar. Nós vemos agora aqui que é uma correlação. O sacrifício do Antigo Testamento verso uma limpeza externa. Hebreus de 9 a 13. Então, nós vemos aqui, no sistema da aliança, o sangue de animais, como touros e bodes, bem como as cinzas e as novilhas, era usada para purificar externamente os adoradores. Hebreus 9, 13. Esses rituais tratavam das impurezas cerimoniais, permitindo que as pessoas se tornassem ritualmente limpas, mas não podem purificar a consciência. Então, esses sacrifícios externos eram apenas uma sombra, simbolizando uma purificação temporária e incompleta. Não havia poder real para transformar o coração humano ou limpar a consciência do pecado. Embora disso, o sacrifício de Cristo foi perfeito, uma limpeza interna e eterna. Hebreus 9, 14. Cristo, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo, sem mácula, a Deus. Hebreus 9, 14. Ele não era apenas o sumo sacerdote, mas também o sacrifício perfeito, sem pecado, se ofereceu voluntariamente. Enquanto os sacrifícios antigos purificavam externamente, o sangue de Cristo purificava a consciência das obras mortas para que possamos servir a Deus, a um Deus vivo. Hebreus 9, 14. Isso significa que o sacrifício de Cristo limpa completamente, tanto o interior quanto o exterior, libertando-nos do pecado e do sentimento de culpa. Cristo, então, é o mediador da nova aliança. Hebreus 9, 15 a 17. Cristo é o mediador de uma nova aliança, inaugurada por meio do seu sacrifício. Ele morreu para redimir os pecados cometidos sobre a primeira aliança e para assegurar a promessa de uma herança eterna para os que são chamados por ele. Hebreus 9, 15. Então, nós vemos aqui que o autor de Hebreus usa a analogia de um testamento que só é válido com a morte do testador. Da mesma forma, a nova aliança foi inaugurada pela morte de Cristo, que garantiu as promessas de Deus. Hebreus 9, 16 e 17. E qual é a importância do sangue no sacrifício? O sangue da primeira aliança. A primeira aliança também foi estabelecida com sangue. Moisés aspergiu o sangue dos animais sobre o povo e sobre os utensílios do tabernáculo como símbolo de purificação. Hebreus 9, 18 a 21. Sem derramamento de sangue, não há perdão. O derramamento de sangue era necessário para o perdão dos pecados. Hebreus 9, 22. Esse princípio foi cumprido de maneira perfeita em Cristo, cujo sangue foi derramado para trazer perdão completo e eterno. A obra, a oferta única e definitiva de Cristo. Hebreus 9, 23 a 28. Cristo no santuário celestial. Enquanto os sacerdotes antigos ministravam em santuários terrenos, que eram cópias das realidades celestiais, Cristo entrou no próprio céu, na presença de Deus, para interceder por nós. Hebreus 9, 23 e 24. Um sacrifício único, não repetitivo. Ao contrário dos sacerdotes da antiga aliança, que ofereciam sacrifícios repetidamente, Cristo ofereceu um único sacrifício, que foi suficiente para sempre. Hebreus 9, 25 e 26. Ele não precisa se sacrificar repetidas vezes, pois seu sacrifício foi perfeito e completo. Cristo voltará para a consumação da salvação. Cristo morreu uma vez para levar aos pecados de muitos. Ele voltará uma segunda vez, não para tratar do pecado, mas para salvar aqueles que aguardam ansiosamente por Ele. Hebreus 9, 27 e 28. Isso aponta para a esperança da glorificação final dos crentes. Podemos fazer uma avaliação para a vida cristã. A confiança plena no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar completamente os nossos pecados. Não há mais necessidade de outros sacrifícios ou obras para sermos aceitos por Deus. Devemos confiar totalmente na obra consumada de Cristo. Uma outra avaliação é a purificação da consciência. O sangue de Cristo não apenas nos limpa externamente, mas purifica nossas consciências, removendo a culpa e o peso do pecado. Devemos viver com a liberdade que essa purificação nos proporciona, servindo a Deus com um coração puro. E temos que ter uma esperança na segunda vinda de Cristo. Assim como Cristo veio para nos salvar, veio uma vez para nos salvar, Ele voltará para nos levar para a plenitude da salvação. Devemos viver com expectativas e preparação para a sua segunda vinda. E como conclusão desse pequeno trecho do estudo, o sacrifício de Cristo é superior em todos os aspectos. Ele é o sumo sacerdote perfeito, que entrou no santuário celestial e ofereceu a si mesmo como sacrifício único e definitivo. Seu sangue nos purifica interna e externamente, garantindo redenção eterna. Agora, como crentes, vivemos sobre a nova aliança, com confiança em sua obra perfeita e esperança de sua gloriosa segunda vinda. A perfeita eficácia do sacrifício de Cristo. A base bíblica é de Hebreus 10, de 1 a 18. O objetivo dessa lição, desse texto, desse trecho do estudo, é compreender a superioridade e a perfeição do sacrifício de Cristo, que foi oferecido uma vez por todas e é totalmente eficaz para a salvação e purificação dos que creem. O capítulo 10 de Hebreus continua a desenvolver o contraste entre o sacrifício da antiga e a aliança e o novo sacrifício perfeito de Cristo. O sacrifício oferecido, segundo a lei, eram sombras, como eu já disse. Eram sombras. Então, nós vemos aqui a insuficiência dos sacrifícios da lei. Primeiro, a lei como sombra das futuras coisas. A lei de Moisés, com seus sacrifícios rituais, era apenas uma sombra dos bens futuros. Não é a realidade em si. Os sacrifícios da antiga aliança eram oferecidos repetidamente, ano após ano, o que evidenciava a sua incapacidade de aperfeiçoar aqueles que se aproximavam de Deus. Ao invés de remover os pecados, esses sacrifícios serviam como uma constante lembrança, lembrete do pecado, mantendo o povo ciente da sua necessidade de perdão. O sangue de animais não remove pecados. O sangue de touros e bodes era incapaz de remover os pecados de maneira completa. Era necessário algo muito maior, de mais eficaz, que só poderia ser realizado por Cristo. Então, nós vemos aqui que o sacrifício de Cristo é único e eficaz. O autor de Hebreus cita o Salmo 40 para mostrar que Deus não desejava sacrifício de animais, mas a obediência e a entrega de um corpo para realizar a sua vontade. Hebreus 10, 5 a 7. Isso se refere ao sacrifício de Cristo, que foi feito de forma voluntária e obediente. Cristo, ele abole o sistema sacrificial da lei. Ao oferecer seu próprio corpo em sacrifício, Cristo anulou o antigo sistema de sacrifício, estabelecendo a nova aliança. Hebreus 10, 9. Seu sacrifício cumpriu a vontade de Deus de uma maneira que os sacrifícios antigos nunca poderiam. Sacrificados uma vez por todas. Além do sacrifício de Cristo, nós fomos santificados, os crentes foram santificados de uma vez por todas. Hebreus 10, 10. Isso significa que, por meio da sua oferta, não há mais necessidade de sacrifícios contínuos, pois a sua obra foi completa e definitiva. Os sacerdotes da antiga aliança permaneciam de pé, oferecendo repetidamente os seus sacrifícios, que nunca poderiam remover completamente os seus pecados. Isso demonstrava a insuficiência do sistema sacrificial da lei. Em contraste, Cristo, após ser oferecido, ser oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita do Pai. Hebreus 10, 12. Isso indica que sua obra foi completa e não há mais sacrifícios a serem feitos. O sacrifício de Cristo aperfeiçoa para sempre os que estão sendo santificados. Isso significa que, por meio de sua oferta, os crentes são transformados e feitos completos aos olhos de Deus, sendo justificados de forma plena. E a nova aliança, o perdão completo, nos dá uma promessa de nova aliança. O autor de Hebreus cita novamente a profecia de Jeremias 31, 33 e 34 para reforçar que na nova aliança Deus escreve suas leis nos corações dos crentes e promete não mais lembrança dos pecados e iniquidades. Hebreus 10, 16 e 17. Onde há perdão, há mais sacrifício pelo pecado. Uma vez que os pecados foram completamente perdoados através do sacrifício de Cristo, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. A obra de Cristo é final e suficiente para garantir perdão eterno. E aí a gente pode viver na segurança da redenção completa. Como o sacrifício de Cristo foi o único e eficaz, os crentes podem viver com segurança e confiança, sabendo que seus pecados foram completamente perdoados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, como diz Romanos, Paulo dizendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1. A certeza do perdão. Não precisamos mais viver em culpa, tentando ganhar a aceitação de Deus por meio de obras. O sacrifício de Cristo foi perfeito e suficiente para nos purificar de todo pecado e podemos nos aproximar de Deus com plena confiança. Isso é uma chamada à gratidão e santidade. Em resposta ao sacrifício perfeito de Cristo, somos chamados a viver uma vida de gratidão e santidade. A santificação que Cristo garantiu por meio do seu sacrifício deve se refletir em uma vida de devoção e obediência a Deus. O sacrifício de Cristo foi perfeito e eficaz, trazendo a purificação e a santificação completa para todos aqueles que creem. Não há mais necessidade de sacrifícios repetitivos, pois a obra de Cristo foi consumada de uma vez por todas. Ela estabeleceu a nova aliança, na qual os pecados são completamente perdoados e os crentes podem viver com confiança, sabendo que foram santificados e justificados para sempre. Então nós podemos ver aqui algumas diferenças, principais diferenças entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício do Antigo Testamento. Como vê a natureza do sacrifício. O sacrifício do Antigo Testamento usava animais. O sacrifício de Cristo, Jesus ofereceu o seu próprio sangue. A frequência dos sacrifícios. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram realizados continuamente. Cristo, seu sacrifício foi oferecido de uma vez por todas. O local dos sacrifícios. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram realizados em um santuário terreno. Em Cristo, ele entrou no trono celestial, no santuário celestial. A eficácia dos sacrifícios. No Antigo Testamento, os sacrifícios não podiam remover os pecados de maneira definitiva. Cristo, o seu sacrifício é eficaz para aperfeiçoar para sempre os que creem. Então, nós vemos aqui que a nova aliança prometida foi a supremacia de Cristo nessa nova aliança prometida. Através dos seus sacrifícios, Cristo inaugurou a nova aliança prometida por Deus em Jeremias 31, 33 e 34. Nessa aliança, Deus coloca suas leis no coração do seu próprio povo. E promete lembrar-se, jamais lembrar dos seus pecados. Hebreus 16, 17. Então, é um perdão completo e definitivo. Onde há perdão completo, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O sacrifício de Cristo nos trouxe o perdão total e final. Algo que os sacrifícios da antiga aliança não podiam realizar. E aí, nós vemos que em confiança plena em Cristo, né, nesse sacrifício de Cristo. Como crentes, nós devemos confiar plenamente no sacrifício de Cristo para nossa salvação. Não precisamos de outros mediadores ou sacrifícios adicionais. Sua obra é completa e suficiente. A superioridade do sacrifício de Cristo nos leva a viver em gratidão. Devemos oferecer nossa vida como sacrifício vivo a Deus. Romanos 12, 1. Em resposta ao que Cristo fez por nós. Nós devemos nos oferecer a Cristo completamente em resposta ao que Ele fez por nós. O sacrifício de Cristo nos purifica interna e externamente. Limpando a nossa consciência. Isso nos chama uma vida de santidade sem carregar o peso de culpas, mas vivendo uma liberdade de perdão. O sacrifício de Cristo é superior em todos os aspectos ao sacrifício do Antigo Testamento. Ele é único, eficaz e eterno. Oferecendo perdão completo e purificação definitiva para todos aqueles que creem. Ao contrário dos sacrifícios temporários e repetidos da lei, a obra de Cristo foi realizada uma vez por todas e garante a nossa redenção eterna. Portanto, vivemos com confiança, gratidão e santidade. Sabemos que fomos purificados e reconciliados com Deus por meio do seu sacrifício perfeito. E como conclusão dessa lição, nessa manhã, o sacrifício de Cristo é a culminação do plano redentor de Deus, superando completamente o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Enquanto os sacrifícios antigos eram temporários, imperfeitos e repetidos continuamente, o sacrifício de Jesus foi oferecido uma vez por todas, de maneira perfeita e definitiva. Ele nos trouxe perdão completo, purificação eterna e nos reconciliou com Deus de uma forma total, que nenhum outro sacrifício anterior poderia realizar. Como crentes, podemos viver com plena confiança, sabendo que não há mais necessidade de gratidão, não há necessidade de sacrifícios repetitivos, perdão. Pois Cristo consumou sua obra, somos chamados a responder com uma vida de gratidão, adoração e santidade, cientes de que fomos santificados e aperfeiçoados para sempre por meio do seu sacrifício. A diferença crucial entre o Antigo e o Novo Testamento está em Cristo, o Cordeiro Perfeito, cuja obra removeu o pecado e nos abriu caminho para um relacionamento íntimo e eterno com Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, concedida a nós, de estudo dessa palavra, Senhor, estudo e entendimento, Senhor, que Tu és superior em todos os aspectos. Nada supera o Senhor, porque Cristo Jesus, o Deus vivo que habitou entre nós e cumpriu todas as etapas do plano superior de Deus e venceu sem pecado. Ele se entregou por nós, ó Pai, para que os nossos pecados fossem perdoados naquela cruz, ó Pai. Ele ofereceu o Seu sangue remedor, o Seu sangue purificador, o Seu sangue que nos limpa, nos lava de todo o pecado. E ao ressurgir, Ele entregou, ó Pai, no céu, no santuário celestial, o sangue perfeito, Senhor. E aí, a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, os nossos problemas estão colocados, ó Pai, em nome de Jesus, para que sejam purificados por esse sangue. Pai amado, glorificado seja o Teu nome, que é o nome superior a todo nome. Esse nome que um dia todo joelho dobrará, Senhor. E esse é o nome, sob todo nome, Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados. Eu te agradeço, ó Pai, mais uma vez. Eu não me canso de agradecer, porque sou ricamente abençoado pelo Senhor. E a minha família é uma bênção. E queremos ser abençoadores de outras famílias. Nos qualifica, Senhor. Nos orienta, nos dirige-se-o para que possamos cumprir aquele que é o Teu plano em nossas vidas. Que a Tua vontade se cumpra em nós aqui na Terra, assim como ela é cumprida lá no céu. Muito obrigado, Deus, e nos dê um dia maravilhoso na Tua presença. E abençoa todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.